No ar mais um Resenha Banqueta No primeiro dia de março Pasmem, já estamos no mês 3 de 2024 Com o Resenha Banqueta A sua revista eletrônica semanal Que debate os principais assuntos De Nova Lima, do estado de Minas Gerais E do Brasil Você de casa pode participar do programa Enviando perguntas, críticas, sugestões Pelo WhatsApp 985-69-2926 985-69-2926 O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta No canal 6 da NET Claro Para toda Nova Lima E também para toda a Belo Horizonte E você de casa também pode acessar Em nossas redes sociais Youtube, Instagram e Facebook Todos os nossos programas estão lá Arquivados Ao meu lado, desta vez, somente a presença Do José Raimundo Que é colunista do jornal Cultura e Comércio E também é apresentador aqui do Conexão Leão Da TV Banqueta Em novíssimo formato Convido você aí a assistir José Raimundo Começando mais um programa No primeiro dia do mês de março Como dissemos E com muitas novidades Principalmente na política Na prefeitura de Nova Lima Lembrando que esse ano tem as eleições E segundo a legislação eleitoral Ela exige que secretários Pessoas que tem dotação orçamentária Deixem os cargos públicos Com seis meses antes da eleição Em Nova Lima O João antecipou O prazo para a saída dos seus secretários Era 6 de abril João Marcelo resolveu antecipar Para hoje iniciar o mês de março Já com um novo secretariado No qual ele fez uma mini reforma Daqui a pouquinho a gente vai falar De nomes de um por um Enfim, José Raimundo O que você achou dessa antecipação Do João Marcelo Importante para já O pessoal novo já acostumar Apesar de que muita gente Já está no governo Acostumar no comando das secretarias Olá Fred Grande abraço para todos vocês Que nos acompanham Aqui nos canais de comunicação Do TV Banqueta Mais uma vez Então Fred Está certo o prefeito João Marcelo De antecipar Fazer essa antecipação De praticamente um mês Um mês e pouquinho Já que essa mudança Teria que acontecer No dia 6 de abril Então Essa antecipação Faz parte de um projeto dele De renovação Por um período curto Nessas secretarias O que já era esperado Porque todos aqueles Que estão nessas secretarias Que é um cargo de confiança Do prefeito E todos eles já sabedores Que seriam candidatos Nas próximas eleições Essa é a regra Normal que tem acontecido Em Nova Lima Nos últimos tempos Então Já era esperado Essa saída De todos eles Todos eles agora Vão trabalhar Para tentar Se eleger Para vereadores Com uma chance Bacana Porque todos eles Tiveram chance Tiveram A oportunidade De mostrar seu trabalho Dentro das pastas Que eles trabalharam E por sinal Você não me perguntou Mas eu já estou antecipando Todos os três São três São três Na verdade Deixam o governo Para ser candidato A gente fala pré-candidato Mas a verdade É que quando tiver A legislação Vão ser candidato A vereadores Abner Secretário de desenvolvimento Econômico Do governo João Marcelo Pedro Dorna Secretário de educação Teve também A alteração Do Álvaro Na verdade Volta para a câmara Que é importante Salientar O pessoal de casa O vereador Não precisa De se licenciar Do seu cargo Só no caso Secretários E tem também A questão Do Ismael Mais conhecido Como Mael Que é o subsecretário Lá da regional Nordeste Nordeste Já tinha nada Nordeste Lá de Honório Bicado Nos seus lugares Já falando do assunto Entraram Deninha Taveira Entrou no lugar Do Álvaro A Deninha Taveira Ela já estava Na secretaria Do Álvaro Não tenho Total certeza Mas É recente A entrada dela Mas é um nome Que eu gosto Demais Deninha Taveira Foi por muito tempo Diretora De relacionamento Da Anglo Gold Com as comunidades Nova Alimense Extremamente inteligente Profissional Dedicada Sério Sério Não é de fazer Politicagem Então acho que No caso Da Deninha Eu creio Que com uma Releição Do João Marcelo Uma vitória Do Álvaro Para vereador Ela tem Grande chance De se manter No cargo Porque é uma pessoa Extremamente qualificada Para eu mandar Um abraço Para ela Sempre muito gentil Com a gente Na época Da Anglo Gold E Nova Lima Ganha muito Com essa Nova Alimense Permanecer A tendência É que ela consiga Permanecer No cargo A partir do próximo Governo Que a tendência É que o João Marcelo Seja realmente Reeleito Em outubro Se nada De muito diferente Acontecer Essa é a Previsão Que nós fazemos Essa escolha Fred Ela é importante Porque por tudo Que você falou Da Leninha Deninha É uma escolha técnica Então é uma Secretaria De extrema importância Onde você vai ter Um secretário Ou uma secretária Com muita capacidade Para poder tocar Esse trabalho Primeiro Pela inteligência Pela capacidade Profissional dela Conforme você Acabou de relatar Segundo Porque ela já tem Ali alguma Já tem um histórico Por ter trabalhado Junto com o Álvaro Quer dizer Já não é totalmente Novidade para ela Então pelo que você Está colocando aí Todos os substitutos Já vêm Parece que todos eles Já vêm Nós vamos falar de cada um Já vêm Das demais Das secretarias Que eles vão assumir Isso é um ponto Importante Porque você Não é aquele cara Não é aquele secretário Que chega do nada Sem saber Que tem que Se interar de tudo Eles já tem o costume Já conhecem as pessoas Acho que isso é um ponto Muito positivo Uma outra alteração É na Secretaria Secretaria de desenvolvimento econômico Sai o Abner Que será candidato A vereador E no seu lugar Também E no seu lugar Também uma mudança Caseira A Isadora Alves Que é uma jovem Nova Alimense Lá da família Dos Sete Irmãos Ela deixa A gestão de projetos estratégicos Que ela comandava E vai lá Para a Secretaria De desenvolvimento econômico Nova Alimense Jovem Com a cara do governo João Marcelo Também Muito boa A escolha Já Para o lugar Da Isadora Que vem uma mudança Importante Que é uma pasta De muito peso É a secretária Débora Secretária Débora Ela Era da pasta De política urbana Política urbana Zé e pessoal de casa Antigamente Era a famosa Secretaria de planejamento Planejamento Para mim É a mais robusta Da prefeitura Nós estamos falando De aprovação De empreendimentos Nós estamos falando Disso tudo Passa Por ali Uma baita De uma secretaria Então a Débora Deixa essa pasta Da política urbana E fica no lugar Da Isadora A Débora Não é daqui De Nova Lima Continuando As alterações Entra No lugar Da Débora O Gustavo Peixoto Quem que é Gustavo Peixoto Gustavo Peixoto Também não é daqui Ele foi Nome certo Não sei se fala Secretário ou Presidente Eu acho que é Presidente Presidente da Transcom Lá de Contagem Que é a empresa De Trânsito De Transcontagem Seria a Secretaria De Trans Nova Lima Lá em Contagem Chama Transcom Ele comandou Essa pasta E também passou Pela Secretaria De Obras Também em Contagem Está na prefeitura É subsecretário Na pasta De Secretaria De Obras Então ele sai Da Secretaria De Obras E vai assumir Essa pasta Tão importante É O detalhe Desse moço É que O Gustavo É que ele vem Com uma capacidade Uma experiência Uma bagagem Interessante Porque a Transcom Em Contagem É muito maior Do que O trânsito De Nova Lima O Transcom Contagem É uma cidade maior Com a população Bem maior E com uma Atividade de trânsito Enorme Imensa Intensa Intensa Haja vista A localização Então Essa experiência Da Transcom É muito positiva E mesmo Na Secretaria De Obras De Contagem Também é uma cidade De quase um milhão De habitantes Então nós estamos Falando aí Da segunda Na realidade Para quem não sabe Contagem É a segunda Cidade do estado Todo mundo pensa Que é Uberlândia Que passou Juiz de fora Não sei o que Mas a segunda cidade Em população Do estado É Contagem Então O Gustavo Chega Com uma bagagem Interessante Não é um Nova Limense Como a gente Sempre gosta De exaltar aqui Que não quer dizer Que outras pessoas Não sejam bem recebidas Que não sejam competentes Com certeza Mas Nova Limense A gente gosta É Até porque A prova está aqui Você é um Cidadão Nova Limense Mas não é Nascido na cidade Não sou nascido Na cidade Até muito quase Que criado por aqui Desde criança Frequentando Mas não sou Filho de Nova Lima Mas enfim É uma Uma É uma É uma Uma Um sujeito Que chega Com uma bagagem Profissional Muito interessante Que pode fazer Um ótimo trabalho Uma sequência Ele está entrando No lugar do Abner Não Ele está entrando No lugar da Débora A Débora Secretaria de Política Urbana Que era o anterior Planejamento Que por exemplo Todo mundo espera De passar o plano O famoso A famosa Revisão Do plano diretor Passa por eles Eles que comandam É fundamental É Todas as secretarias São de Extrema importância Tem mais uma Que é Na saída do Pedro Dornas Grande secretário De educação O Pedro Deixa a pasta Lembrando Com exclusividade Desde ontem A TV Banqueta Publicou Todos os nomes Dos novos secretários Mas teve um Que nós erramos Que era justamente Da educação Na educação Nós achávamos Que nós tínhamos Uma informação Que seria A Ládia Medina A Ládia Ali da Que mora ali Do lado Da secretaria De esporte Que é uma Idelamente Lá no Monte Castelo Você deve saber Quem é Ela é A subsecretária O secretário De junta Lá do Pedro Dornas Confesso que é Tanto subsecretária Secretária de junta Que eu peço Perdão pra vocês Se errei Nessa nomenclatura Mas é uma das principais Assessoras do Pedro Dornas Mas não foi possível No lugar Do Pedro Dornas Vai estar presente Marcos Evangelista Também Na mesma base Do Gustavo Peixoto O Marcos Evangelista Foi secretário Adjunto Ou subsecretário Volto a falar Dessa dificuldade De nomenclatura Da Secretaria De Educação De Belo Horizonte De 2017 A 2020 Com o prefeito Calil De 2021 Até o início De 2024 Com Calil E agora Com o Fuad O Marcos Evangelista Não era funcionário Da prefeitura Mas já atuava Muito próximo Da prefeitura Porque ele era Funcionário De uma empresa Que é contratada Pela prefeitura Para prestar serviços A Secretaria De Educação Principalmente Na questão De formação Qualificação Dos professores É mais um Com esse peso Mas veio De fora do governo É Fred Todas as três Secretarias Quatro Tem mais uma Vamos lá Todas elas São de extrema importância Tem um peso Enorme Para a cidade Uma responsabilidade Grande Para esses Que estão Chegando agora Até porque Estão substituindo Gente muito boa Vou falar Inclusive do Pedro Dornas Pedro Dornas Fez um ótimo Trabalho na educação A educação É um Fator Importantíssimo Para Nova Lima Que sempre teve A fama Sempre teve Esse histórico De uma boa educação Mesmo nos governos Que passaram Mais recentemente E como agora No governo João Marcelo Assim como Não é fácil Substituir O Álvaro Também fez um ótimo Trabalho Mas o Álvaro Vai estar na Câmara Vai estar próximo Ali E o Abner Também Também sempre Muito elogiado Então a responsabilidade Desse pessoal Que está chegando Ela é muito grande Quando você tem Um substituto Que já está Na secretaria Eu acho que é mais Tranquilo Esse profissional Ele consegue Entender melhor E ele Mais rapidamente Ele vai tocar o barco Os que estão chegando agora Tem o pessoal Mas chega com bagagem Técnica E nós vamos cobrar Um compromisso Com a nossa cidade Nós estamos aqui Justamente para isso Dando votos de confiança Pelo currículo Mas vamos cobrar O compromisso Com a nossa cidade Por fim Zé Teve também a saída Como eu disse Do Mael Lá da regional De Honório Bicário E no seu lugar Muito Uma ótima escolha É o Elton Biage Que começou No governo de João Marcelo Na secretaria de turismo Quando deu a enchente Em Honório Bicário Em 2022 Ele chegou A regional De Honório Bicário Para acudir Era mais um Das pessoas Que iam lá Para ajudar o pessoal De Honório Bicário Foi pegando o gosto Pegando o gosto A comunidade começou A gostar dele Se sentiu representante E agora Aí mudou para a secretaria De lá Era assessor do Mael E agora Vira secretário Elton Biage Filho do Elton Da família dos Biages Chega com nome De peso O Elton O pai dele Era figura Foi presidente Do centro Muito querida Figura Expressiva na cidade Edmar Biage Edmar Biage Família toda Muito respeitada Especialíssima E o Novalimense Mais um Novalimense E com esse detalhe Que você citou Fred Que eu acho sempre importante Ele foi um voluntário Numa época de aflição Da nossa gente Do nosso povo Então merece Ter uma oportunidade Seja bem-vindo também Boa sorte para todos eles Boa sorte para todos eles Desejamos sorte Mas estamos aqui Para cobrar Com certeza Tanto no Banqueta Quanto no Cultura e Comércio Estaremos aqui Semanalmente Cobrando Desse pessoal também Mas tomara que a cobrança Seja sempre Boa Tranquila Que é isso que nós queremos aqui Fazendo um parêntese Dando uma pausa Na questão política Que a gente já vai falar de obras Por falar Em toda semana O Zé Raimundo Completou Nada mais Nada menos Do que 20 anos Da coluna Que ele possui No jornal Cultura e Comércio Que é Do Leão Maluco O sucesso foi tão grande Né Zé Antecipando Você vai falar Que você começou No Cultura e Comércio Com a crônica do Leão Que completou 20 anos Mas logo em seguida Já veio uma crônica Que fala dos problemas Gerais de Nova Lima Satisfeito? Feliz com tanto tempo Zé? Sim Muito feliz Eu acho que 20 anos Fred De uma coluna Para falar de um clube Como Vila Nova Não é fácil de acontecer Que quase não joga no ano Porque a grande parte Desses 20 anos O Vila esteve parado Então você tem que inventar Uma historinha Procurar uma história Mas o contato Do José Raimundo Cronista Com os vilanovenses Ele é maravilhoso Sensacional Eu sou muito grato A Deus De ter essa oportunidade Porque os casos Porque os casos São hilários As pessoas São muito interessantes A história do Vila É uma história Muito rica Então a crônica do Leão Ela veio preencher Um espaço Porque Para falar do Vila Nova Semanalmente Vila julgando Não julgando Com crise Sem crise Como estamos agora Num momento Dificílimo Momento até De muita chateação Com a não participação Na série D Eu particularmente Estou muito chateado Com essa situação Mas enfim A crônica do Leão Está aí há 20 anos A gente não sabe Até quando vai Sabemos que um dia Nós vamos ter que parar Porque a vida é assim A vida é uma roda gigante O homem tem que saber O momento de parar E Diante da crônica do Leão E aí você tocou Num assunto importante Nós começamos A Mesmo falando do Vila Que era Que era O tema principal O tema principal Mas a política Estava sempre Enraizada Naquele negócio E aí pra não ficar Misturando muito Os assuntos Criamos um Acredite Se Quiser Que já tem mais de 10 Temos aí Com 12, 13 anos De Acredite Se Quiser Mas muito obrigado Pela citação E nós estamos felizes Com esse aniversário De 20 anos Da crônica do Leão E já que é uma resenha Vamos lá pra mais uma resenha Porque o Resenha Banqueta Não é um programa De esporte De Vila Nova Então você de casa Às vezes não conhece Essa resenha Que eu vou falar O Zé Ramon Tomou apelido De Leão Maluco Porque lá Naquela excelente campanha De 1997 Cláudio As calas Leva a nós aí Cláudio Cláudio Mineiro Adão Alemão Alemão Calbaiano Milton Milton Carlinho Carlinho Por aí vai O time Março de 1997 Inesquecível Zé Ramon Começou A entrar Junto com o time Do Vila Com uma máscara Do Leão Beleza Então com isso Com isso Com a campanha Como diretor Como diretor De marketing Que eu fazia faculdade Na época Fiz meu estádio Supervisionário Lá no Vila E aí nós fomos Criadores do Mascote do Leão Antes que todos Me xinguem Nós criamos Um mascote lindo Do Vila Nova Que tem um mascote aí Zé Horroroso Que é uma vergonha A diretoria do Vila Vestir alguém Com aquela máscara No nosso não Junto com o Daniel Dandan Nós criamos O Cruzeiro criou No mês Nós criamos No outro mês Um mascote lindo E aí Todo mundo Nossa senhora Como é que você vai falar Com o Zé Raimundo Que você criou um mascote Aí quando eu cheguei No Zé Zé falou Ah já estava cansado Esse treino É isso Zé É e na verdade O importante Fred Citar E eu não tenho esse Mas isso é legal demais Para ver que a gente tem Eu não tenho É mas é importante Até porque nós estamos Em Belo Horizonte Também Isso é muito importante Citar Que quem começou Com a história De mascote No futebol Brasileiro Praticamente Foi o Vila Nova Aqui em 1997 Não existia Negócio de mascote Entrar em campo Caracterizado Essa ideia Que nós tivemos Lá em 97 Era uma coisa De brincadeira Que começou Inclusive no Carnaval No Bloco do Sul De 97 Quando nós ganhamos Também um troféu No Bloco do Sul E dali A ideia foi para o campo E depois De um tempo Em 2003 Não foi em 2004 Em 2003 O Cruzeiro criou Depois nós criamos Então seis anos depois O Cruzeiro criou Então Então seis anos depois Essa criação Não O Cruzeiro antes Criou um outro raposão Lá em 97 mesmo Na Praça Libertadores América Mas era um outro raposão Não era esse de agora E aí a coisa Foi pegando Mas voltando Ao que você falou Eu me lembro Você até como secretário Já na Na Semel E você muito preocupado Me perguntou Eu falei Não Meu negócio É uma brincadeira Eu quero fazer Uma coisa leve Não dá pra mim Vestir essa roupa Eu não vou Não vou ficar bem nela Pode convocar Aí foi uma ideia maravilhosa O Leão Esse mascote aí Porque o de hoje O de hoje está muito ruim Precisa melhorar Isso aí Precisa melhorar Mas a turma Quando brinca comigo Fala Pô mas aí o Leão Não O Leão velho está aí É aquele e continua O Leão maluco O Leão maluco É sem substituir E o maluco está Está ruivando Está difícil Está difícil Na quarta-feira Nós tivemos aí Um momento de alegria Depois de muita tensão De muita chateação Com as derrotas seguidas No Campeonato Mineiro Dentro de casa O Vila teve uma grande vitória Sobre o Aparecedense Passou de fase Na Copa do Brasil Mas ainda é pouco Para nós Nós tínhamos que estar também Na Série D Ter um calendário Do ano todo Isso é uma outra história É o Vila Nova É uma outra história É um capítulo Para a gente A gente falar E eu queria até A equipe Conte convidar Para participar Do Banqueta Esporte Porque está na hora Da gente Discutir o Vila Nova De uma forma mais Aprofundada Mas vamos lá Voltando aqui Na questão da cidade De uma forma geral Em Nova Lima Tem incomodado Uma parte da população As obras Que a prefeitura Tem feito Tem realizado Para Drenagem Pluvial A população reconhece A importância Dessas obras Mas gera Transtorno Fizemos matérias De capa Para divulgar Especialmente Para a população De Nova Lima Aqui na região Dessa vacina A obra vai até Abril Abril Estavam Aterrando A banqueta Mas enfim Deixamos claro Que a prefeitura Está fazendo Uma rede Pluvial Ali na banqueta Da Alvorada Até o Centro de Educação Ambiental Que não tinha rede Não existia Então ela está fazendo Uma rede E aí depois joga Num canal Que tem ali Também em frente O Centro de Educação Ambiental Temos que conviver Com isso Não Temos que conviver Falamos isso aqui Na semana passada Exaustivamente Vamos repetir E a reportagem Do jornal Foi em cima do lance Incomoda Incomoda Toda obra Na rua Toda obra Onde você Tem que transitar De automóvel De carro Ou Ou O pedestre Ela incomoda Tudo que Tudo que Tira As pessoas A nossa população Do normal Ela incomoda A frente E vai incomodar Todo tipo de obra Tanto essa aqui Da savacinha Que está nos incomodando Bastante A do BNH Como a lá Das caminhadas Lá Da Banqueta Da banqueta Mas todas elas São obras essenciais Nós estamos Precisávamos Que Eram Emergenciais Para serem Realizadas E estão Estão sendo realizadas Então nós temos Que acostumar E aceitar É passageira As estradas De São Paulo Lá atrás Quando o Maluf Entrou São Paulo Não tinha o que tem Hoje de rodovia Foi um drama Durante alguns anos O pessoal reclamou muito Pergunta os paulistas Agora O que é São Paulo Em termos de rodovia São todas as rodovias Perfeitas Então toda obra Ela incomoda sim Mas são necessárias E em Nova Lima Não é diferente E essas três obras Que foram citadas Na reportagem Do jornal São de extrema Validade Para a população Da cidade Pelo menos Por muito tempo Porque a obra é assim Você faz hoje Daqui a 20, 30 anos Você vai precisar Mexer de novo Mas todas elas São emergenciais E são Benéficas Serão benéficas Para a população Pode ter certeza disso Agora só Um toque Para a prefeitura É que O que a gente consegue Perceber Dos comerciantes Principalmente Aqui na região Do Salvação Que realmente Para o comércio Que você tem Estar lá na porta Com a barriga Encostada No balcão Que tem que vender Para pagar Seus custos Dia a dia É muito difícil Eu tenho os meninos Novos Comerciantes novos Ali do terraço Que inaugurou Começou a funcionar O almoço Aí já fechou a rua Eles reconhecem A importância Só que O toque da prefeitura E isso não é Para os funcionários Do pátio de obra E nem para a coordenadoria Do pátio de obra Que quem faz Foi uma obra licitada Então uma obra licitada Quem tem que ser cobrado É a empresa que vencer A chateação Zé É porque Os caras Chega às 7 Para almoçar 11 Vai embora 2 horas da tarde A discussão É a Morosidade Morosidade Poderia ser mais ágil Então vai Eu toco a prefeitura Para cobrar Das empresas Principalmente Aqui na região Dessa vacina Celeridade na obra Porque eu acho Que vai Vir de encontro Ao anseio Da população E outro detalhe E aí é importante Já que estamos falando Esse pessoal Essa empresa Responsável pela obra Já aconteceu comigo Ela não coloca O cone ali Fechando a rua Aquela rua do índio ali Rua próxima a nossa Sim Argentina Rua Argentina E eu disse Quando chegou lá embaixo A rua estava interditada Aí você tem que Todo um trabalho De poder Ter que retornar Muitas vezes A rua está O carro está acionado Do lado de o outro Já que a rua Estava interditada Tem que interditar Que está em cima Eles têm que ter Mais atenção Para esse detalhe aí Agora O que você falou É verdade Se tocar uma obra De sete Para onze Para almoçar Retornar Sei lá Meio dia e meio O horário que for E parar as duas Da tarde É brincadeira Poderia ter Uma agilidade maior E obviamente Que o tempo Seria bem menor E os comerciantes Estão certos Falando em obra Mas nesse caso Falando em obra Particular O jornal Banqueta Falou bastante Do condomínio Do grupo Do enorme grupo Patrimar Lá na região Do Pau Pombo Na vila industrial Que a obra Foi embargada Por tudo que a gente Já disse Por várias irregularidades Justamente por falta De drenagem pluvial Que a prefeitura Está mexendo aqui Ela foi embargada Só que No início De fevereiro A obra Foi desembargada Pela prefeitura A grande Incoerência É que a prefeitura Desembargou A obra Mesmo Com a Patrimar Respondendo Ao jornal Banqueta Que O seu Alvará Está vencido E o pedido Para a renovação Desse Alvará Já foi feita A prefeitura Mas que a prefeitura Ainda não retornou Ou seja A prefeitura Desembargou Uma obra Que está Sem Alvará De construção É incoerência É Obra predatória É esse mundo Louco Que a gente vive Qual a explicação Para isso Zé? Bola fora Bola fora Da prefeitura Nesse caso Né Fred? Nós falamos isso aqui Semana passada Até na reportagem Dessa semana A moradora A Patrícia Elogiou A nossa conduta Aqui Tanto da televisão Quanto do jornal Que está ajudando A população Que tem toda a razão De reclamar As reclamações Batem certinho São muito válidas Então Bola fora Da prefeitura Como é que você Desembarga Uma obra Que estava Embargada Sem o O alvará De construção Então Eu fiquei Assustado Hoje Quando Ontem Quando eu li O jornal A gente recebe A edição E Quando eu fiz A leitura Dessa matéria Eu fiquei Encucado Deve existir Alguma razão A prefeitura Ter tomado Essa decisão Então Seria muito importante Que nós tivéssemos Essa resposta Para a semana que vem Você que tem Nós que temos aqui Através do jornal Da TV Toda essa ligação Lá Com Todas as Unidades da prefeitura Eles tem que dar Uma explicação Para isso Tem que explicar O que aconteceu Porque o que é estranho É Muito estranho E a população É mais essa Eles vão ter que ouvir isso aí Porque a população Já fala na rua Tudo Em prefeitura É esquema É esquema Porque É Consultora grande Pode tudo Eu não acho Que é isso não Mas então a prefeitura Tem que se explicar Essa aí Bola muito fora E eu reforço A sua cobrança Dizendo que Eu só posso Acreditar Eu só posso Acreditar Que o prefeito João Marcelo Não Está sabendo Porque não tem como Fazer uma incoerência Cometer Uma incoerência Tão grande Aí Se isso acontecer Pior ainda Porque o prefeito João Marcelo Tinha que estar sabendo Então ele tem que puxar A orelha Do seu secretário Responsável Lá Dos responsáveis Por essa pasta Porque o prefeito Ele tem que estar sabendo Até porque ele é um prefeito Muito atento A prefeitura tem feito Um ótimo trabalho Ele tem que estar atento Então se ele não sabe Piorou a coisa então Vamos falar também Zé Antes da gente ir para o intervalo A respeito De De um fato Muito Importante Que está balançando As cidades Do Estado de Minas Gerais É Uma Uma nova regra Que foi aprovada É isso que eu não consigo entender Uma nova regra Que foi aprovada Que foi criada Pelo governador Zema Que foi aprovada Por unanimidade Dos nossos deputados estaduais Onde Onde a partir dessa nova regra Do ICMS Nova Lima Só no mês De janeiro Perdeu Mais de 500 mil reais Do orçamento Para a educação Bola fora do Zema E Quis deputados Principalmente Porque Nós pegamos aqui Muito no pé Do Zema O Bertão Hoje até não está aqui Que estaria Muito mais Pegando no pé dele Eu sou até um defensor Do governador Zema Apesar de achar Que ele Nesse segundo mandato Ele tem cometido Falhas Muito clamorosas Essa é uma delas Na minha opinião Mas ele foi acompanhado Por toda a Assembleia Legislativa De Minas Onde é que está Nossa Assembleia Tão famosa Assembleia Legislativa De Minas Tão Que briga tanto Que luta tanto Com seus governadores E aprovou Por unanimidade 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 Essa regra E olha E tem um detalhe Nova Lima Está perdendo 500 mil Nova Lima 500 mil Só no mês de janeiro Só no mês de janeiro Vamos chegar a quase 6 milhões Considerado uma cidade rica Que tem uma arrecadação Muito alta Melhor cidade do Brasil Então Nova Lima Pode até ser Que vai sentir menos Mas e as cidadezinhas Aí do interior Que estão Pagando o almoço Para comprar a janta Então é uma Um absurdo O que a Assembleia De Minas Está fazendo Não vou nem falar Do governador Porque o projeto É dele Ele pediu A autorização A aprovação Da Assembleia A Assembleia A aprovou Por unanimidade Sem contestação Então nós temos Que culpar aqui Os nossos deputados Estaduais Na hora da eleição A gente tem que pensar Nisso aí Porque estão falando De educação Educação é coisa séria E se Nova Lima Tem uma educação Excelente Tem muita cidade Que está Capengando Com a educação Capengando Eu conheço Um monte de cidades Do interior Que está Capengando Com a educação E muitas vezes É por falta de verba E aí vem o governo Estadual Junto com seus deputados E corta a verba Exatamente Da educação Nós estamos vivendo Um momento político Muito complicado No Brasil Sabe Fred? Tanto no Brasil Quanto no Minas Gerais Nós precisamos melhorar Isso aí Precisamos andar Para frente E parar Com essas picuinhas Com essas coisas De só cortar Onde não pode cortar E parabenizar O presidente da Câmara Tiago Almeida Que pegou isso Como bandeira E está participando Dos movimentos Porque eu não vi Nenhum político De Nova Lima Seja de qual poder For Brigar por isso Acho que Nova Lima Tem muito dinheiro 500 mil por mês 6 milhões Um ano Vai fazer falta Mas essa bonanza Que estamos vivendo Um dia pode acabar Por exemplo No governo Cassinho A gente saiu Do Carlinhos Uma prefeitura Também Com muito dinheiro Muito aquém Do que é hoje Claro Mas passamos A perto lá Na época do Cassinho Então parabenizar O Tiago Almeida Que está mostrando Ser um líder Que está no caminho certo Mais uma vez Tiago Almeida A cada dia A cada ação Dele como presidente Da Câmara Ele tem só acertado Então para mim Foi uma surpresa Muito positiva Eu que Nunca votei Diretamente No Tiago Almeida Nem no pai dele No Flávio Flávio Almeida Que foi vereador Por tanto tempo Por tantos anos Mas o Tiago Almeida Está fazendo um trabalho Belíssimo E você falou bem Ele levantou uma bandeira Que não era nem dele Não era nem uma bandeira Dele mesmo Sendo presidente da Câmara Mas ele levantou E está lá brigando por ela Parabéns ao Tiago E tomara que ele consiga E vai junto com isso Reverter Reverter essa situação aí Ok Vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho Mais resenha banqueta Nesta sexta-feira Primeiro de março Sonhos cabem no papel Mas podem se tornar realidade Eles crescem com apoio E investimento no presente Educação para todos É o que inspira a LBV A buscar um futuro melhor Para milhares de crianças E adolescentes Acredite nesses sonhos Após suas realizações Quando a LBV ligar Diga sim No Brasil Milhões de pessoas Que precisam Não tem acesso A absorventes Vamos mudar Esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual Se você recebe Até 218 reais Por mês Agora é possível Ter acesso A absorventes gratuitos No Farmácia Popular Basta ter CPF Cadastro no Cadúnico E gov.br E emitir autorização No Meu SUS Digital Programa Dignidade Menstrual Um ciclo de respeito Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução A CAP Casa de Acolhida Padre Eustáquio Trabalha para que crianças Adolescentes E seus acompanhantes Tenham amparo e estrutura Durante a luta Contra o câncer E doenças hematológicas Até a sua cura Com trabalho Empatia Compromisso E transparência A CAP Transforma Necessidade Em esperança Faça a diferença Na vida Das crianças E adolescentes Com câncer E doenças hematológicas Faça parte Desta história Conheça pessoalmente O nosso trabalho Apoio TV Banqueta Estamos de volta Com o Resenha Banqueta Sua revista Eletrônica Semanal Agora falando De temas Estaduais E nacionais Nós vamos Para um tema Que balançou Os policiais Militares De Minas Gerais Mas eu acho Que é do Brasil Não sei Se vocês Vão se recordar Em 2021 Teve uma época Que várias cidades Do interior De Minas Gerais Era quase Um cangaço Bandidos Chegavam Em cidades Do interior Principalmente Do sul De Minas Totalmente Armados Altamente Armados Estouravam Os cofres Dos bancos Dos caixas Eletrônicos Fazia Algazar E saia Dessas Cidades Em Outubro De 2021 Na cidade De Varginha A patrulha Rodoviária Da polícia Interceptou Um caminhão Que estava suspeito Enfim A partir Desse caminhão A polícia Conseguiu Chegar Até 26 bandidos Altamente armados Que preparavam Para fazer Um novo Cangaço Na cidade De Varginha Resultado Da operação Os 26 Bandidos Foram mortos Pela polícia Militar Não Não foi feito Não foi feito Nenhum Cangaço Na cidade Nenhum A polícia Protegeu Todos os moradores De Varginha O que aconteceu Que 26 Bandidos Foram mortos O que você acha Aliás Eu estou contando o caso Agora A polícia federal Que estava Fazendo o inquérito Dessa ação Simplesmente Pede O indiciamento De 39 policiais 39 policiais Rodoviários Federais E militares Que participaram Dessa ação Eles são acusados De 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 chantagem São acusados De uma Pancada de coisa Enfim Os 39 policiais Militares Que Não permitiram Que a cidade De Varginha Passasse por Um cangaço Que bancos Fossem explodidos Pessoas mortas Ou Algo parecido Estão sendo Indiciados Pela polícia Federal O que você acha Disso Bom Você só Esqueceu De citar O mais grave O principal Dessa história Depois Dessa ação Corretíssima Dos policiais Militares Juntamente Com os Policiais Federais Da polícia Rodoviária Foi uma ação Conjunta Tá certo Pra prender Bandido Pra prender Quem mata Pra prender Quem rouba Pra prender Quem está Fora da lei Depois dessa ação Corretíssima Não aconteceu Não aconteceu Não aconteceu mais Não aconteceu mais Esse bando De bandidos Essa corja De bandidos Se organizando Pra assaltar Cidades do interior De Minas Gerais Sobretudo as cidades Do sul de Minas Aquelas que estão ali Beirando Na divisa Com o estado de São Paulo Tá Então Você que é policial Pensa Bem Você sai de casa Nós comentamos Isso aqui Agora mesmo Dos bastidores Você sai de casa Deixa a sua família Sua esposa Seus filhos Você que é policial E vai fazer O seu trabalho O que você vai fazer Numa situação dessa Fala assim Não, deixa os bandidos Lá e vamos embora Pra casa Porque eu tenho filho Tem mulher Tem casa Pra poder Sustentar Eu não posso Prender bandido E matar bandido Porque a justiça Amanhã Ela vai me condenar Então o que está acontecendo É um absurdo Como que você Faz um indiciamento Pra policiais Que agiram Corretamente Ah, mas ele matou Bandido Bom Deve ter precisado matar Porque se não matasse Eles queriam morrer Porque os bandidos Estavam fortemente Armados Até porque Bandido que vai estourar Banco 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 eletrônico Caixa eletrônico De banco É bandido que está armado E que está pronto Pra matar Onde é que nós estamos Gente Como é que nós vamos fazer Então daqui a pouco Nós não vamos ter mais Policiamento nas ruas Não Você vai ligar pra polícia Lá pro 190 E vai falar aqui Ó Eu estou pedindo socorro Aqui porque tem um bandido Entrando na minha casa O policial vai virar pra mim E falar assim Ó José Raimundo Eu não vou aí não Porque eu não posso Prender o bandido E nem matar Porque se eu fizer isso Eu que vou preso Então nós vamos Nós estamos sem segurança Gente Isso é um absurdo Isso é um absurdo O ministro O atual ministro Que entrou no lugar Do Flávio Dino Ministro da Justiça Segurança e Justiça Ele tem Tem que agir Em cima disso aí Isso é um tremendo Um absurdo Como é que você vai Indiciar policiais Porque fizeram O trabalho deles Onde é que nós estamos Vivendo gente Então acabou A nossa segurança Você não tem mais Segurança nenhuma Só o bandido Que tem seus direitos Aliás Essa história aí Né Fred Essa história É uma história Que no Brasil Eu vi um vídeo Dessa semana Tem um vídeo Circulando na internet Você nem gosta Que fala isso aqui Corretamente Dentro da sua Veia jornalística Você não gosta disso Mas é Tá rodando um vídeo De um bandido De alta Patente Patente Tá certo? Do comando vermelho lá De autista ou patente Ameaçando uma juíza Que queria Transferir esse bandido Pra um Presídio de segurança Máxima Ameaçando E dizendo Que toda a justiça Comia na mão dele Esse vídeo Tá circulando Tá rodando Ah mas isso é fake news Não é não O cara é bandido mesmo Isso não é fake news não Então nós estamos chegando Numa situação dessa Olha Essa aí Fred Esse indiciamento É o absurdo Os policiais militares Você pode falar o que quiser Da polícia militar Da polícia rodoviária Você pode falar o que quiser Mas eles estavam cumprindo A obrigação A obrigação deles Então não reclama De polícia não Porque eles tem toda a razão De cruzar os braços Se for o caso Porque você não pode agir Vamos falar só Vamos detalhar um pouquinho O que a polícia federal Colocou Num inquérito Baseando-se E pedindo O indiciamento Desses militares Lá fala que Entre as revelações Do relatório Está a tortura De um dos integrantes Para que ele entregasse A localização De um dos sítios Onde estavam os bandidos Não Eu vou falar assim Ô benzinho Onde que estão os bandidos Não Sim Pois é Tá certo Vamos seguir Aí fala o seguinte O relatório aponta Que aproximadamente 500 disparos Foram efetivados Pelos policiais militares E somente 20 disparos Foram atribuídos As armas do suspeito Então vamos lá O policial militar Tem que tomar um tiro No peito Para revidar Zé Tá aparecendo Sabe o que que tá aparecendo Fred É Só se você ligar A televisão É só você ligar A televisão Você vai ver Os filmes americanos Que acontece muito isso Quer dizer É o bandido É o contra É o bandido Do filme lá Matando o mocinho Desse jeito Covardemente E o mocinho Não pode se defender Ô gente Polícia é mocinho E bandido é bandido É assim que funciona A regra Desde que o mundo existe E nós estamos Querendo reverter isso Você falou bem aí Então Para que o bandido Entregasse O cativeiro Dos outros bandidos Lá A organização O sítio onde eles Estavam se organizando Você tinha que Pegar manso com o cara Falei assim Não meu filhinho Mostra pra gente O caminho Vamos lá Vamos lá É claro que tinha Que torturar o cara Não digo torturar Mas tinha que Exigir que ele Que ele apresentasse Então olha A inversão de valores É que é muito grande aqui Nossa No Brasil Atualmente Isso chama-se Inversão de valores Isso é um absurdo Completo Total Por fim Na minha modesta Opinião Respeito disso É o seguinte Pessoal Vamos com calma É A polícia Não matou Um negro Da favela Do Rio de Janeiro O que acontece Zé? Polícia chega lá E olha pro negro O racismo O preconceito Vai lá e atira no carro Sim Não foi isso não Isso tá totalmente errado Não foi isso pessoal Foi A polícia militar Encontrou Basta vocês irem na internet Uma quadrilha Lembrando que foi em Varginha Em Minas É gente do Amazonas Do Brasil todo Sim 26 pessoas altamente armadas Basta entrar na internet Organizadas Um armamento enorme Organizadas E Agiu Eu sou contra a chacina Isso não Mas numa operação Desta Entre o bandido morto E o policial morto Eu fico muito mais Com o policial Operação Operação policial Fred Operação De defesa A população Normal Que estava dormindo Na hora A ação parece que É 2 horas e 53 minutos A população de Varginha Estava dormindo E os bandidos Estavam Assaltando a cidade Colocando a cidade Em perigo Alto risco E a polícia Se organizou Também Como os bandidos Se organizaram Na junta Da polícia Rodoviária Federal Que é muito Capacitada Por sinal Juntamente Com a polícia Militar De Minas Gerais Que é uma das mais Organizadas Do país E elas E elas se organizaram Para poder Prender os bandidos Agora Para você Prender um bandido Que está atirando Em você Você tem que atirar Nele também Então aí Meu amigo Não dá É inversão de valores Aí não sei Onde é que nós vamos chegar Esse indiciamento É extremamente absurdo E acho que o ministro Da justiça Agora Levandowski Levandowski Deve agir E consertar Essa situação Porque isso É um absurdo Falando no Levandowski Houve uma crítica Não só ao Lula Que foi Flávio Dino Que é ex-juiz O Bolsonaro Também colocou Advogados Qual é um dos maiores Problemas nossos Na segurança Os ministros Da segurança Da justiça É um Levandowski Que é um ex-juiz Acho que deveria ser Um especialista Em segurança Por fim Novamente Gente São coisas diferentes Matou Por preconceito Matou Um negro De uma favela Não Então muita atenção Não foi chacina Não foi chacina Então muita atenção Nessas opiniões Vamos lá Vamos falar agora De Bolsonaro Bolsonaro organizou Enfim Foi colocado Em prática Um ato Que estava Muito bem Divulgado Pelo Bolsonaro Na Avenida Paulista No último domingo Onde milhares de pessoas Acompanharam Esse movimento Feito Pelo Bolsonaro Zé Qual que é a sua avaliação Desse movimento Bolsonaro Saiu mais forte O Bolsonaro Muita gente Elogiou A conduta Menos agressiva O movimento Deixou Silas Malafaia Que era um dos organizadores Para bater No STF O Bolsonaro Usou um pouquinho Do paz E amor Enfim Bolsonaro Saiu maior Menor Ou foi um ato Apenas Para dizer Assim Se me prender Pode ser Que haja uma revolta Nesse país O evento Foi altamente Positivo Para o ex Presidente Bolsonaro Claro que foi Você tinha milhares De pessoas Mais uma prova Da popularidade Dele Tá certo E o país É um país Hoje dividido É inquestionável Isso Então Se a esquerda Ganhou as eleições Se foram Corretas Ou não É outra discussão Mas a esquerda Está no poder Vamos respeitar Mas temos que respeitar Também O candidato derrotado Porque Foi meio a meio Foi pau a pau Essa eleição Então Mais uma prova Que existe Uma insatisfação Da metade do país Com o governo atual E a outra metade Que tá aplaudindo Alguns né Quem tá indo na feira Supermercado Já começou a não aplaudir Mais o governo Que tá aí Porque tá um absurdo Né As coisas que estão Acontecendo no país Mas isso é outra história Então Bolsonaro sai forte sim Você falou bem A estratégia deles Foi muito correta Ele realmente Ele é muito falastrão Ele bate muito Ele fala muito Isso acaba Complicando a situação Ele foi mais leve Ganhou o ponto Com isso E olha Digo mais A cada vez A cada dia Ele está mais forte Aponto até Do atual presidente Lula Que nunca reconhece Dessa vez reconheceu Que o evento Foi um evento De sucesso Apesar dele ter Falado Que quem estava lá Eram todos golpistas E eu não acho Que quem está Numa manifestação Dessa É golpista Golpista é outra coisa Golpe é outra Outra história Agora Você participar De uma manifestação É direito De qualquer cidadão A nossa constituição Prever isso aí Dentro da nossa constituição Então Evento positivo Para o Bolsonaro Ou seja Estão chamando Não é ligado ao PT Não é ligado ao PT É fascista É bolsonarista É bolsominion E não é O que eles não entendem E querem E querem mascarar É que a direita Acordou Tem muita gente Que votou no Lula Que é de direita Porque O que Bolsonaro Arrotou De abobrinha De desrespeito Principalmente na Covid Sim Votou no Lula Mas é de direita E o Tarcísio de Freitas Estava fazendo Um belo papel Ele estava ali Dizendo o seguinte Olha Na minha análise Olha Eu estou aqui Com o Bolsonaro Mas eu posso Eu estou aqui Disposto A representá-lo Então Enfim O PT Quem não é do PT É fascista Golpista Bolsominion Genocida Porque eles querem Ligar Ao Bolsonaro Não Tem muita gente De direita Que cresce A cada dia Que é Bolsonaro Ou é Mas tem vários outros Que não são Tanto é verdade Que a situação Política Eleitoral Não é tão boa Que em Nova Lima O João Marcelo Só tinha um risco Que agora eu acho Que não dá tempo O único risco Que o João Marcelo Tinha De ter uma eleição Pau a pau Ou pelo menos Uma eleição De ter briga Era Se o João Marcelo Namorasse com o PT Namorasse com o Lula Se colocasse Aqui Em Nova Lima O que vai se acontecer Em grandes cidades A briga da direita Com a esquerda Concorda comigo Dessa Dessa questão De fazer a nomenclatura De quem não é Da esquerda Ou quem não é Lula É genocida Você é genocida Fascista Fred Concordo Plenamente Com o que você disse E um detalhe importante Não adianta Esse pessoal Querer Colocar Os contra Como bandidos Porque não são É o que eu acabei de falar Nós vivemos um país Democrático E não é isso Que vocês batem tanto Que tem que ser Nós temos que ser democrático Tem quem é de direita E quem é de esquerda E ambos Tem que se respeitar Então Vamos ser práticos Fred Acho que o Bolsonaro Realmente está inelegível Não vai conseguir Reverter essa situação Até a próxima eleição presidencial Que é daqui a três anos Não é isso? Menos de três anos Dois Dois anos e tal Mas o Tarcísio de Freitas É um fortíssimo candidato A presidência da república E tem grandes chances De ganhar da esquerda Porque a população Está insatisfeita Com o governo atual Não é por ser Lula Por não ser Lula Está insatisfeita Com o que está acontecendo No país Não melhorou Nada De lá pra cá Um ano e três meses De governo Dois meses Um ano e dois meses Um ano e três E está tudo Piorando Está tudo piorando As promessas Não foram cumpridas Todas as promessas De campanha Desse governo atual Brasileiro Não foram cumpridas Até então Está certo? A inflação está galopante Basta você ir na feira E ir no supermercado Estou falando só o básico Estou falando só o básico Está? Então A insatisfação existe E a eleição Para presidente da república Que vai ser sem Bolsonaro Porque ele não vai poder ser candidato Possivelmente Eu acredito mais nisso Porque ele não vai conseguir reverter a situação Mas você tem o Tarcísio de Freitas Que eu estou citando ele Pode ser outro Mas ele é um candidato fortíssimo Então Não adianta ficar nesse negócio De ah, bolsonarista É fascista Não tem nada disso não Se for falar fascista Gente Aí na esquerda Tem um monte Mas tem um monte de Olha Vamos deixar para lá Isso é Isso é uma tremenda bobagem Nós temos que respeitar A democracia A democracia diz Que tem Quem gosta Ou quem Tem a opinião Do governo de direita E do governo de esquerda É assim Lá nos Estados Unidos Lá na Europa Tem o governo de direita Tem o governo de esquerda Em todo lugar É assim que funciona Agora Os governos que conseguem se reeleger Que conseguem sobreviver São aqueles que fazem um bom trabalho Então faça um bom trabalho E deixa quieto A situação para com essa guerra idiota Essa guerra boba Deixa a força do lado de cá Até porque Se o governo federal Fizer um trabalho Produtivo Para a população brasileira No geral Conforme ele prometia Que não está cumprindo Essa promessa Ele vai Com certeza Vai ser reeleito Com facilidade Sem precisar Confusão Agora tem que fazer Tem que trabalhar E não ficar Conversando Borrachinha Como estão conversando aí Ah porque O presidente Está viajando Para trazer divisa Não trouxe nenhuma divisa Para cá O próprio Bertão Nosso colega aqui Bate nessa tecla Não que o presidente Viaja para trazer Qual divisa que trouxe Não trouxe nenhuma Trouxe foi confusão aí Porque foi conversar fiada E falar bobagem aí Da questão de Israel Com a faixa de Gaza Então gente É democracia Tem direita e tem esquerda Nós temos que respeitar Agora Para resumir a conversa O evento Que aconteceu No domingo passado Em São Paulo Foi extremamente positivo Para a direita E para o Bolsonaro Mostrou a força Pode Muita gente Que não gosta dele Ou que não gosta Da direita Mas foi um evento Positivo E muito positivo Estava lotado lá Ok Já falamos demais Não tem nem pitaco Obrigado você Pela audiência E semana que vem Vai ficar mais balanceado Que o Bertão Vai estar aqui Obrigado Uma ótima semana Tchau 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 Obrigado.